E na madrugada de hoje a polícia militar apreendeu um menor e prendeu dois homens por tentarem roubar um caminhão carregado de botijões de gás na AGO 080 próximo ao município de Nerópolis. O roubo só não aconteceu porque os vasilhames estavam vazios. Com o trio a polícia encontrou um revólver, munições e um carro roubado. Os três foram encaminhados para a central de flagrantes da cidade de Anápolis.